Agora a gente vai até Lajos, na Serra Catarinense, porque a gente tem novidades no Hospital Tereza Ramos. Ana, uma boa tarde pra você. Boa tarde, Udiane. A partir da tarde de hoje, os equipamentos de tomografia e mamografia que estavam estragados há mais de um mês aqui no Hospital Tereza Ramos, voltam ao funcionamento. Na manhã de hoje, nossa equipe conversou com a direção do hospital, que explicou a atual situação. Imediatamente no início da tarde, retornamos às atividades com raio-x e mamografia. De fato, não estavam estragados os aparelhos, né? Nós tínhamos um problema no digitalizador de imagem e esse que foi consertado e fará com que os aparelhos voltem a funcionar. A direção do hospital afirmou que vai estar remarcando todos esses exames e ainda fazendo mutirões aos sábados para estar agilizando o processo. O Hospital Tereza Ramos é referência em câncer e um dos maiores hospitais aqui da região, atendendo cerca de 600 mil pessoas.